E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje vamos falar sobre uma notícia bombástica que mudou o mundo dos games. Mentira, não é pra tanto, mas é bem polêmica, bem mamilos. É só a Nintendo, né gente? E hoje... É só o Wing Joe. É só o Wing Joe, é zica. E estou aqui com um formato bem diferente para as nossas notícias, eu estou aqui com minha cara esmagada pelo Drizzy e pelo Marques, velho. Caralho, que da hora. Eu quero espaço, eu quero espaço. É, eu não tô cabendo. Eu tô me sentindo meio apertado aqui, eu quero espaço. Eu sou gordo, eu sou gordo, aí não cabe direito, né? Você é gordo. Eu não tenho. O cara é mamague... Opa, opa. Enfim, pessoal, o que aconteceu, né? A Nintendo já veio foder no YouTube faz um tempo. Um tempo. Quem grava a Nintendo aqui de nós três? Ninguém. Por que quem não grava a Nintendo? Por que não grava a Nintendo pra te ficar pra isso? Cara, por que? Os caras não deixam pra gravar a Nintendo. Porque eu tenho mais de 12 anos já, eu acho. Nossa, que merda, Andrés. Eu não sei nem pra que lado do Disney tá, mas é muito otário, né, mano? Meu Deus do céu. E a parada não é essa. A parada é que, assim, ninguém pode gravar a Nintendo. E essa é a real, porque se você gravar a Nintendo, a Nintendo te dá um bagulho que chama flag. E que o flag... É tipo assim, ó, esse conteúdo é meu. Esse cara tá gravando um conteúdo meu e aí eu vou lá e ganho a flag automática do YouTube lá, porque estou gravando o conteúdo dessa pessoa, no caso da Nintendo. E a Nintendo fica com o poder na mão dela e te dá um strike. Que aí o strike é o primeiro passo pra você perder o seu canal no YouTube, né? Mais ou menos isso. Explicando bem superficialmente mesmo. Até existe um programa da Nintendo pra você poder fazer vídeo dela, que ela pega 40% do que você ganha pra ela, só pra você chamar de vídeo. Se não me engano, é 40% pra quem faz vídeo aleatório e quem é focado na Nintendo tem 30%, alguma coisa assim. Mas nem importa a porcentagem, ela pega uma parte pra ela. Porque a gente já ganha pouco. Games já ganha pouco no mundo, assim. Aí ela pega mais, assim, ela ganha menos. A gente vai entrar numa discussão bem longa, talvez, de se é certo a gente ganhar. Já existe há muito tempo. Algumas pessoas... Eu acho que não tem nem muito o que discutir, mas algumas pessoas questionam o fato dos youtubers ganharem dinheiro fazendo vídeos de videogame. Afinal de contas, tipo... Enfim, não tem muito argumento plausível pra alguém falar que não é justo o cara que cria um conteúdo criativo em cima de um game não ganhar dinheiro a não ser a questão dos direitos autorais. Então, o que as pessoas argumentam é que é errado você ganhar dinheiro gravando vídeos de videogame porque tem direitos autorais. Mas, na real, o cara que fala isso realmente não entende nada daqui. É, tipo, é só o cara que quer dar rage. Porque o que a gente cria, assim, em cima dos games é diferenciado. A gente tá compartilhando a nossa experiência com o game. Rodrigo, eu vou te matar. Filho da puta, agora vai ficar. Foda-se. E a parada é que a gente modifica... Ao meu ver, eu não sei se vocês também concordam, eu acredito que sim. A gente modifica a experiência do game. A gente otimiza a experiência do game. Né? A gente pega o conteúdo e modifica e faz o conteúdo do nosso, na verdade, né? A gente não faz walkthrough sem comentar isso. Se eu tiver na rua... É, exatamente. A gente, seja editando ou não, a gente tá ali mostrando... É a nossa experiência. O que o vídeo representa... Não, mas querendo ou não... Que nem o Rangio até fala no vídeo que é verdade. A Nintendo tem base legal pra não deixar você fazer gameplay dela porque ela é dela e ela pode não deixar. Que nem se alguém pegar um vídeo do Pati e foi o meu e comentar por cima, falando... Ah, então esse que é o Max. Aí eu tenho, minha irmã, eu tenho... A lei tá comigo pra eu ir lá e tirar o vídeo do cara, eu vou monetizar aquele vídeo pra mim. Só que a Nintendo é a escrota que é a única que faz esse tipo de coisa e tira a divulgação extra que todo mundo faz de todos os jogos do mundo, menos o Zelda. Exatamente. E isso atrapalha bastante. Porque assim, ela tá no direito dela, tá no direito dela. Mas se ela estivesse certa, né, em aspas, as outras empresas também fariam isso. Porque nenhuma outra empresa faz isso. Nenhuma. É antiprodutivo você fazer isso. Você limitar a divulgação do seu jogo pra outras pessoas. Uma coisa que o Ingrid argumenta ali no vídeo também, ele fala. A Nintendo, ela ganha dinheiro em cima de você quando você compra o videogame dela, quando você compra quatro controles pra jogar o jogo, quando você compra o jogo. O investimento pra você gravar um vídeo de Nintendo só de equipamentos Nintendo, no caso do que aconteceu com ele lá no play que ele tomou, foi tipo 900 dólares pra ele gravar aquele vídeo. Entre videogame e não sei o quê. E aí ele quer compartilhar a experiência dele e a Nintendo não quer que ele compartilhe a experiência dele. E ele até satiriza e ele fala. Então, eu imagino que toda vez que alguém me perguntou tipo, ah, você acha que vale a pena comprar um Wii U? E eu falei que sim. Tinha um empresário da Nintendo atrás de mim e me cobrando um dólar pra eu falar, pra eu recomendar o videogame, tá ligado? O que não faz sentido nenhum. O Angry Joe, pra quem não sabe, ele tá com quantos milhões de inscritos? Dois milhões? Tá. Milhões. 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 Milhões e milhões de views. E o que aconteceu com ele, pra ele ficar bem puto, ele dar esse rage bem forte contra a Nintendo, foi que ele gravou um vídeo de Mario Party com os amigos dele. Deu um puta trabalho gravar o vídeo. O vídeo tava com 150 mil views e todo o dinheiro que ele fez com o vídeo foi diretamente para a Nintendo. Para a Nintendo. Todo o dinheiro. Totalmente. Porque além daquilo lá que o Barks falou do programa da Nintendo, tem alguns jogos que não se encaixam nesse programa. Normalmente lançamentos. Então, além de você já ter que dar uma parte dos vídeos que a Nintendo aprova que você faça conteúdo, você ainda tem chance de gravar um jogo, tipo Mario Party 10, que foi o que ele gravou, e todo o dinheiro ir para a Nintendo, porque a Nintendo simplesmente não é de acordo com o que você compartilha a sua experiência jogando aquele jogo. Sim, tem bem isso. E é bem isso com o outro. É bizarro porque, tipo, o vídeo no YouTube pode parecer bobagem pra algumas pessoas, mas ajuda muito o jogo mesmo. Tipo, de fato. Eu lembro que o Skate 3, o jogo não era mais impresso, não fabricava mais o jogo, mas aí o PewDiePie começou a fazer vídeo e aí a publisher começou a publicar o jogo de novo, só porque estava vendendo muita demanda. Começou a vender muitas unidades. Na Nova Zelândia... O PewDiePie bombou muito o jogo, na real. Muito. Na Nova Zelândia, eu fui comprar o jogo, eu entrei numa eBay Games, a maior loja de games lá da Nova Zelândia, e o cara falou, mano, desde que o PewDiePie gravou, a gente não encontra mais esse jogo. Ele falou, a loja mandou uns 20 pra gente e a gente vendeu em um dia. Por causa da pouca vídeo. Pouco, né? E a Nintendo só perde com isso. Mas eu acho que isso vai mudar com o tempo. Ela está entrando em uma onda mais globalizada e consciente no mundo e fazendo jogos para mobile agora, fazendo as coisas antes e tal. Eu acho que tem como ela mudar isso nos últimos anos. Ela está saindo do buraco, né? Ela está só se enfiando. Por enquanto, assim funciona e ninguém vai gravar vídeo de Zaldinha, gente. E o Angry Joe, o grande anúncio dele foi que ele falou, ele não grava mais. Ele já falou, não grava mais Nintendo. Então faz mais cobertura da Nintendo e está certo. Tem vários sites e youtubers que param de cobrir DLC, que param de cobrir Nintendo, tudo coisa que ninguém concorda. Eles continuam fazendo e a galera está simplesmente expurgando da internet. Eu acho isso bem maneiro. E eu acho que isso retrata bem o atual estado da Nintendo no mercado, que agora está tendo que ir para os celulares, que é uma coisa que, a princípio, a Nintendo nunca falou que gostaria de fazer, né? Eles estão ao contrário. Eles foram bem contra. Então isso mostra que o fechamento mental da Nintendo para esse tipo de coisa está prejudicando a empresa e parece que ninguém enxerga isso. É assustador. Sério. Eu fico bem assustado. O que importa é que a gente ainda tem Nintendo e espero que ela mude, né? Melhor que não ter. Aí existe ainda, pelo menos. Então ela pode mudar. Se ela não existisse, aí seria um problema. Espero que ela continue a existir. Uma cega. E até porque a Nintendo é sensacional. Os jogos são muito bons e divertem pra caralho e gravar em galera é muito louco e colocar vídeos disso aí é extremamente divertido. Então, Nintendo, open your eyes, bitches. E é isso aí. Open your eyes, bitches. Gente, muito obrigado pela participação de vocês. Eu quero muito jogar Mario. Você não faz ideia de como eu quero postar Mario no meu canal. Você é muito trouxa. Eu queria mesmo, assim. Eu queria mesmo, assim. Tipo, só por ter todos os problemas, eu sinto menos vontade de comprar um Wii U pra fazer esse tipo de coisa. Porque a Nintendo não vai deixar monetizar. É verdade, né? Imagina gravar um Mario Kart entre a gente, assim. Porra, ia ser muito. É do caralho, nossa. Mega rampa Mario Kart. Se eu perder, ia tomar a ANC do mesmo jeito. Mas ia tomar a ANC no Mario Kart. Mancada. Vamos, pessoal. É isso aí, galera. Vamos terminar o vídeo. Vamos terminar o vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o seu joinha, o seu favorito. Se você quiser que o Dries e que o Marques, que eu não sei de que lado cada um deles está, participe do próximo vídeo, deixa o seu joinha que a gente vai otimizar isso aqui. Eu vou abraçar eles agora. E a ideia é que eles não participem aparecendo no vídeo porque vai me dar, tipo, dez vezes mais trabalho só a voz linda e maravilhosa deles. Ah, mas se você deixar muito like, o Pati vai ter que colocar a gente aparecendo no vídeo porque vocês vão querer bastante e a gente vai dar muito trabalho pra ele. Essa é a real. E é isso que a gente quer. Então, se tiver 12 mil likes, o Pati vai fazer todo o vídeo de vlog. E aí, direto, pelo menos uma vez por dia, a gente faz uma noticiazinha aqui. Eu pago um cachê pros caras. Mentira. É, vocês vão ver a minha careca. Vocês vão ver essa cara feia. Caralho, eu ouvi a careca do Dries nesse vídeo. A gente vai ficar olhando. Dries, gira aí na cadeira, por favor. Não, fala no seu colo. Por favor. É isso aí. Pessoal, vamos terminando por aqui mais esse vídeo. Espero que tenham gostado. O canal do Dries e do Marques tá aí na descrição. Acessem lá e vão lá no canal deles e falam Oh, grava mais notícias com o Pati. Porque aí eles não me cobram cachê e aí a vida é boa. E a Nintendo não tá pagando cachê deles. E eu não fumei maconha. Eu tô só com sono mesmo. Eu fumei. Eu tô usando crack. É isso aí, gente. Um beijo. Até a próxima. E valeu.